Olá a todos. Se você era obrigado a apresentar a declaração de imposto de renda, mas perdeu o prazo para entregar, o nosso aconselhamento é que você faça essa entrega o quanto antes, porque existe uma multa de 1% ao mês ou fração, contados a partir do término do prazo de entrega da declaração, e essa multa é contada sobre o imposto anual devido. Então a multa pode ficar bem cara, principalmente se ela atingir o limite dela, que é de 20% de multa pelo atraso. Então se você não entregou a sua declaração e deveria ter entregue, faça isso o quanto antes. Se você precisar de ajuda, entre em contato aqui com a DPC, que nós temos uma equipe especializada para te ajudar com isso. Ok? Um abraço pessoal, até a próxima!